E nós continuamos na nossa jornada, levando a nossa mensagem à população de toda a região. Hoje nós estamos aqui no bairro Traitu, e você vai acompanhar comigo algumas imagens que nós vamos fazer com as pessoas que moram nesse bairro tão querido em Araçatuba. Vem comigo, vamos lá! 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 Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, vamos lá! 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 Vem comigo, vamos lá!